Comando e Fight Brasil Sexta luta, Corneira Sul Renato Rasta Sexta luta, Corneira Sul Sexta luta, Corneira Sul Sexta luta, Corneira Sul Carlos Prati Welcome to the jungle We got fun and games We got everything you want How do we know the names? We are the people that can find Whatever you may need If you got the money, honey We got your disease Welcome to the jungle Welcome to the jungle Welcome to the jungle Welcome to the jungle We are the people that can find I want to watch you bleed Welcome to the jungle We take it day by day If you want it, you're gonna bleed But it's the price you pay And you're a very sexy girl Who's very hard to bleed You can taste the bright lights But you won't get them for free In the jungle Welcome to the jungle We are my 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 serpentine I want to hear you scream Curitiba Renato Rasta Representando Crise CKVTT Macaco Chutebox Carlos Pratis Eu gostei com os dois No vestiado Alguma dúvida sobre as regras Eu não vou hesitar Em parar a luta Para proteger a integridade física De um dos atletas Boa luta Que o melhor da noite Vença Toca as luvas Cornei 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 Obrigado. 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 Oi. Oi. Obrigado. 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 Aplausos 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 Vai, divulga! Basta! 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?